Agora, torci pra França porque eu acho que pode fazer frente contra a Argentina na final. E aí, é um baita duelo, né? Aí a gente tem Messi de um lado, Mbappé do outro. E quem for o grande nome dessa final, provavelmente quem for o campeão, vai ser o grande nome da Copa do Mundo. Eles dois que são aí, hoje, dois dos principais jogadores do futebol mundial. E ó, o Mbappé tá tirando onda. O cara vai pra mais uma final de Copa do Mundo. Ele tem duas Copas do Mundo na carreira. Duas finais, numa foi campeão. Se for campeão na próxima, essa marra toda, a gente vai ter que engolir, porque é o moleque que tá provando que é gigante. E Mbappé nunca perdeu um jogo como titular da França em Copas do Mundo. Não só nunca perdeu, como também nunca empatou um jogo. Tá aí, Bruno Prado, Flávio, Piperno e Mbappé, de novo, sendo o cara da França numa Copa do Mundo. É, ele é um diferencial. Ele é um jogador especial, muito forte. Ainda tem muito pra evoluir, né? Ele tem realmente uma força física extraordinária, um arranque extraordinário. Vai evoluir tecnicamente. Agora, o que me chama a atenção, Pedro, é que o Piperno falou sobre técnico de seleção, né? E tem jogador de seleção. O Antoine Griezmann é um negócio absurdo. Absurdo, absurdo. Pra mim, o maior jogador da França na Copa é o Griezmann. Tá em todas as partes do campo. Impressionante. E jogadas decisivas, jogadas... No jogo passado, é metido uma bola pro Giroud, e ela não entra por alguma razão, não lembro exatamente. Aí volta pro Griezmann, ele mete a bola de novo e o Giroud faz o gol de cabeça. E hoje é a mesma coisa, uma presença de campo espetacular. Contra a Inglaterra, o segundo gol. Contra a Inglaterra, o segundo gol. Ele tá fazendo um trabalho extraordinário e, claro, o Mbappé é o cara da força, é o cara da definição, é o cara que... O gol pra ele... O Carlos Alberto Show falava um negócio engraçado. Ele falava que tem cara que chega na frente do gol, o gol é do tamanho de uma caixa de fósforo. E tem cara que o gol é de uma esquina na outra. O Mbappé é desse tipo, né? Ele sempre acaba achando um espaço. Então faz uma grande Copa, a França vai pra sua segunda decisão. Eu não consigo apontar favoritismo aí. Sinceramente, eu acho que aí vai depender muito de Messi e de Mbappé. Lógico que o Messi é muito mais talentoso que o Mbappé, mas tem muito mais idade também. Mas realmente o Mbappé, ele demonstra uma qualidade, uma frieza extraordinária, tanto no time como na seleção. Mas na seleção, sob maneira, ele era muito novinho quando ele ganhou a primeira Copa como protagonista, né? Então, realmente é um jogador que merece muito destaque. Mas você gostou mesmo da postura da França hoje, Flávio? Porque Marrocos ficou ali pressionando, pressionando, martelando essa França. Eu acho que a França poderia ter vencido, eu acho que com mais tranquilidade, eu diria, né? É a coisa de você jogar contra o franco atirador, né? O time de Marrocos. Confesso também que imaginava o Marrocos mais fechado, mas quando o Marrocos toma um gol logo no começo... Não tem o que fazer. Ele é obrigado a sair da postura dele. E ele saiu muito bem. Tacou, encheu o saco, tomou bola na trave, mas meteu bola na trave também. O Marrocos era um franco atirador, né? O que viesse pra ele era lucro. Perdeu e o país tá em festa. Tá tudo certo. Vai disputar. Se ficar em quarto lugar, tá muito bom. Tá excelente. Nem o técnico de Marrocos podia imaginar que ele chegasse nessa condição. A França, ela tinha, entre aspas, depois de pegar a Marrocos, uma obrigação de chegar na final. E aí, ela teve um momento, sim, onde foi preocupante pro torcedor francês. Até saiu o segundo gol. Essa mexida que o Bruno já falou, né? A entrada do Turran Gato. Ele falou que era um gato, né? Que tava sobrando a vaga. Ele foi chamando o Turran. O Turran Gato ajeitou o time. E aí, sim, terminou de uma maneira tranquila. Mas foi mais complicado do que eu imaginava. Embora, em nenhum momento, a França tenha sido exatamente ameaçada de perder a classificação. Ela foi ameaçada de tomar o gol de empate. E aí, Marrocos fecharia daquela forma que fez. Mas, realmente, foi um jogo um pouco mais difícil do que... Eu, assim, a princípio, eu diria assim. A França vai ter mais trabalho do que a... A Argentina vai ter mais trabalho do que a França. E foi ao contrário. Kylian Mbappé, hein? Dez jogos como titular em Copas do Mundo. Dez vitórias, cem por cento de aproveitamento. Pilar. É, Pedro, como eu falei. É, Pedro, como eu falei. Eu achava o Mbappé o grande jogador da Copa do Mundo até essa última partida do Messi. O Messi deu uma equiparada, mas pra mim o Mbappé continua um pouco à frente. Porque eu achei mais regular. Eu achei que ele tá jogando muito bem a Copa do Mundo desde o começo. Hoje, participou novamente dos dois gols. E isso é bom pro futebol, né? É bom pro futebol o surgimento de novos ídolos. A gente vive uma geração que agora vai ficar órfã, né? Dos seus principais nomes, das duas lendas que a gente viu. Que são Cristiano Ronaldo e Messi. Messi envelhecendo, Cristiano Ronaldo envelhecendo. Cristiano Ronaldo fez sua última Copa do Mundo. Messi, tudo indica que essa será sua última Copa. E principalmente, se ele conquistar o título mundial. E aí a gente tem o surgimento de um novo fenômeno. É verdade, esse garoto é um fenômeno. Ele pode não ser tão habilidoso quanto o Messi. Mas a explosão do Mbappé é impressionante. Ele finaliza, ele dá assistência. Ele tem personalidade forte, né? É importante pra um grande jogador. Pra um cara que quer conquistar muitos títulos. Ele tem a personalidade forte. É marrento? É marrento. Mas o Romário também era marrento. Vários grandes jogadores. O Neymar tem a marra dele de um jeito diferente. Mas também é marrento. Grandes jogadores, muitas vezes, eles são marrentos. O Maradona era marrento. Então, o Mbappé, hoje, ele se firma como o grande nome dessa nova geração. Eu sempre coloquei ali, lado a lado, ele e o Haaland. Mas, infelizmente, o Haaland não tem uma grande seleção. O Haaland nem pra Copa do Mundo veio. Defende a Noruega, infelizmente. Mas eu vejo esses dois caras como os dois fenômenos dessa nova era. Eu acho que o Mbappé e o Haaland, eles estão muito acima dos outros. E acho, não. Claro que a gente não pode comparar a Cristiano Ronaldo e Messi. Mas eu acho que vai ser uma era dessa disputa. O Mbappé num grande time, né? O bilionário Paris Saint-Germain. O Haaland, agora, num timaço, jogando ainda com o Guardiola. Pode crescer ainda mais. Então, eu acho que esses dois nomes, eles tendem a ser os grandes fenômenos, né? Dessa nova geração. E o Mbappé já se firma como um dos grandes nomes da história da Copa do Mundo. Em muito pouco tempo, em duas Copas, com só 23 anos, o cara chega na sua segunda final. Isso é impressionante. Você falou. São 10 jogos como titular em Copas do Mundo. Nenhuma derrota. E, repito, o Chacon discordou hoje. Pra mim, ele foi protagonista, sim, na Copa do Mundo de 2018. Pra mim, nessa Copa, eu ainda acho, concordo com o Flávio Griezmann, faz uma excelente Copa. Mas eu ainda acho o Mbappé o cara dessa seleção francesa nessa Copa do Mundo. Por ser mais decisivo. O Griezmann, muitas vezes, é mais útil pro time. Mas eu acho o Mbappé o decisivo. O gol sai dali. Sempre o gol sai dos pés do Mbappé. Então, esse moleque tem, sim, tudo pra se tornar o maior nome da história da seleção francesa. E eu acho a França um pouco favorita contra a Argentina. Minha torcida, eu não escondo aqui. É pra França, porque eu me recuso a torcer pra Argentina. Pra mim, não tem esse negócio de América do Sul. Não, quero que se lasque. Eu não quero o Argentino tirando onda com a nossa cara. Estão cantando pra caramba. Aqui é músico o tempo inteiro. Sacaneando o brasileiro, provocando o brasileiro. Então, a França é carrasco? É, mas tá bem longe da gente. Nenhum francês vai sacanear os brasileiros. Eles vão ficar bem longe, lá na Europa. Os argentinos não. Estão aqui do lado. Muitos deles moram no Brasil. Então, eu vou de França. E agora, sem clubismo, eu acho que a França é um pouco favorita. Porque eu acho a França mais time. Eu acho que o Messi tem menos time por trás. E o Mbappé tem o melhor time. Se a França, então, estivesse com o seu time completo, como o Bruno lembrou, vale a gente deixar claro. A França tá sem três dos seus principais jogadores. A França tem seus quatro principais nomes. Um deles é o Mbappé. Os outros três estão fora da Copa. Que é o Kanté, o Pogba e o Benzema. Os caras perderam o Benzema. O melhor jogador do mundo nessa temporada. E continuaram sendo fortes. Chegaram na final. É impressionante. Realmente, o elenco que essa França tem, perdendo seus três principais jogadores ao lado do Mbappé e chegando na final, é impressionante. E por isso, que tende a ser ainda mais vitoriosa nesse século. É preocupante que haja uma hegemonia francesa, porque a geração é muito forte. Esse encontro entre os companheiros de Paris Saint-Germain, Messi e Mbappé, promete. Fábio Piperno, Messi versus Mbappé. Esse jogo já deu o que falar. Na última Copa do Mundo em 2018 na Rússia, 4x3 para a França. E agora voltam a se encontrar numa decisão de Copa do Mundo. O Messi que precisa dessa Copa para encerrar a carreira com chave de ouro. E o Mbappé que já tem essa Copa do Mundo, né? Já tem esse título no currículo e tal. Mas que busca algo que o Messi já tem. Que é a idolatria por um clube. Que é uma UEFA Champions League. E aí, Fábio Piperno? Eu fico imaginando, do dia 19 para frente, como vai ser a pressão em cima do técnico do PSG, né? Porque vão chegar lá e falar, escuta, escuta, amigão. Seguinte, nós temos os dois caras da Copa do Mundo. Fora isso, nós temos Neymar, Hakimi. Nós temos um monte de jogador, Marquinhos e tal. Então, está na hora de ganhar uma Champions. Eu sei que você chegou agora e tal. Mas, ó, a nossa parte aqui de diretoria, de contratar jogador, a gente fez. Agora é com vocês. Mas vai ser uma final sensacional, porque eu não me lembro, assim, rapidamente, de uma outra final que tenha reunido as seleções que têm os dois maiores jogadores do mundo, né? Então, isso, só por isso, né? A gente já tem a impressão de que, de fato, vai ser um jogo muito diferente e, quem sabe, um jogo espetacular. Mais espetacular até mesmo do que aquele confronto que você lembrou agora, o 4x3 das oitavas de final da Rússia, quando ainda era uma França buscando a sua autoafirmação contra uma Argentina totalmente desarrumada aí pelo péssimo trabalho que São Paulo fez. Agora, essa França tem uma coisa. A gente, é claro que nos próximos dias as pessoas vão buscar aí as mil coincidências, dados estatísticos e tal. Mas tem dois que me chamam a atenção. Um, até falei aqui na transmissão, é sobre o Deschamps. Ele pode se juntar ao Pelé e ao Zagallo como ganhador, de fato, de três Copas do Mundo, né? O Zagallo, duas como jogador, uma como técnico, Pelé, as três como jogador e ele o primeiro, então, a ter dois títulos como técnico e um como jogador. E tem uma outra curiosidade que essa ainda não tive como checar aqui, o Bruno e o Flávio podem ajudar. Se a França for campeã agora, a França vai ter pai e filho da família Turran campeões do mundo. Eu não sei se alguma outra seleção tem isso. Eu acho que não. Também não consigo lembrar. Também não estou conseguindo me lembrar aqui, não. Porque nós tivemos os Maldines. Sim, mas só o filho foi campeão. Só o filho foi campeão, né? Mas o Zola também... Mas o Zola também... Mas o Zola é o italiano, né? O italiano, sim. E esse encontro aí, Bruno Prado, Mbappé e Messi na final da Copa do Mundo? São dois jogadores fantásticos, né? Muito bom, né? Porque a final tem o confronto de duas grandes seleções e tem essa parte também que é muito interessante para quem acompanha de dois grandes atletas. Em fases bem diferentes da carreira, o Messi já na parte final da sua carreira, um jogador genial, um dos maiores da história. Um jogador que cada vez mais ele é aquele cara que ele acha um pequeno espaço onde não tem, tanto para acertar um passe quanto para uma finalização. Nessa Copa, em vários momentos ele fez isso, né? Finalização, você pode lembrar do jogo com a Austrália, que ele consegue tocar a bola onde não tinha espaço nenhum. A bola passa no meio das pernas australianas e vai lá no cantinho do gol. E contra a Holanda é um passe fantástico para o Molina no primeiro gol. Só estou falando de dois lances, né? E tem vários do Messi. O Messi faz uma grande Copa, ontem fez um grande jogo na semifinal contra a Croácia. E o Mbappé é mais jovem e com outra característica, né? É um jogador de explosão, de uma força física absurda. O Mbappé, quando tem espaço para acelerar, é muito difícil de parar a grande jogada dele. Mas ele sabe jogar também quando tem um espaço curto. Ele tem o drible, ele consegue a tabela, toca, desloca, dá a opção. É um jogador com muito recurso, não é só um jogador de força física, bem longe disso. Ele tem essa força física impressionante, mas ele também é um cara de muita habilidade. É um ótimo finalizador, é um cara que sai na cara do gol e finaliza com tranquilidade. Então, é mais um ingrediente aí para essa final. A presença de dois grandes jogadores, um de cada lado, os dois grandes jogadores da Copa. Também concordo que o Griezmann merece muito destaque, né? O Griezmann faz uma ótima Copa, sim, numa função completamente diferente do que ele já fez ao longo da carreira dele. Essa final promete, hein? Pode falar, Flávio. Não, Pedro, a gente estava falando de finais, né? Você vê, 2014, 2018 e 22, né? A Argentina estava na final de 2014 também. Começa a ficar uma coisa meio só dos dois, né? São três finais, então são seis eleições envolvidas. Se você colocar aí duas finais francesas e duas argentinas, eles preenchem quatro desses seis espaços. Só sobra a Alemanha e a Croácia. E aí